E aí, ó, se ligou, então se liga. Já é a penúltima, a penúltima live. Então, aí se quiser que tenha mais depois, é só, aí, ó, chove no ouvido da galera aí, bora, Leija. Bora, Leija, nessa aí. Aproveita, como eu falei, aproveita a penúltima e depois não vai reclamar. Eu não devo nada a ninguém, eu não sou do mal nem do bem. Tô no meio do caminho, tô fazendo a minha estrada sem pedir carona. Minha mãe me abençoou, meu pai não quis me dizer quem eu sou. Me mostrou que só eu posso fazer minha história. É, eu não devo nada a ninguém, eu não sou do mal nem do bem. Tô no meio do caminho, tô fazendo a minha estrada sem pedir carona. Minha mãe me abençoou, meu pai não quis me dizer quem eu sou. Me mostrou que só eu posso fazer minha história. Eu, eu tô dançando com a vida De rosto colado, abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado, abraçando, apertado Que delícia Vou repetir pra quem sacou, entendeu? Eu não devo nada a ninguém, eu não sou do mal nem do bem. Eu tô no meio do caminho, tô fazendo a minha estrada sem pedir carona. Minha mãe me abençoou, meu pai não quis me dizer quem eu sou. Me mostrou que só eu posso fazer minha história. Tô dançando com a vida De rosto colado, abraçando, apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado, abraçando, apertado Se liga no papo do Gabriel Fazendo a minha estrada, fazendo a minha história Eu faço passo a passo a minha humilde trajetória Viver feliz é uma arte Eu faço a minha parte, eu improviso Sei aonde eu piso Sei que meu sorriso te incomoda e você nem disfarça Sei que a sua força é uma farsa Conversa falsa Não quero ouvir de mais ninguém E não me liga lá pra me falar mal do meu bem Não ligo, não me diga o que a mamãe falou Nem vem dizer o que ouviu dizer do meu amor Não, moça não, moça por favor Deve ser algum lindo, não diz que eu não estou Alô? Tá me ouvindo? Não sei se deu pra entender Esquece isso que seu compromisso é com você O que se cola é o que se planta Não adianta regar a planta com veneno na garganta Não é assim que a banda toca Então se toca Não me provoca com esse tipo de fofoca Troca o disco e boto o som bom pra rolar Que a minha vida eu já tirei pra dançar Dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Que delícia viver Dançando com a vida De rosto colado Abraçando apertado Tudo vai mudar Quando essa luz se acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito Que do Brasil Tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho a força Tenho o dom Don't you know quem eu sou Remember my name Vem pro meu lado Forava Vem pra bem dentro de mim Vem, vem Que eu vou longe Bom fundo Vem Que eu te faço feliz Vem Vou te contar meus segredos Você vai me chorar Vem, vem Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Eu sou carnaval Eu sou chave, o som Sou o samba e rock e roll Sou o som Eu sou verão Eu já sei cantar Vou aprender a voar Vou online Digital Editor e tal Remember my name Vem pro meu lado Forava Vem pra bem dentro de mim Vem Que eu vou longe Eu vou fundo Vem Que eu te faço feliz Vem, 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 vem Vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vem Vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Seus olhos ao invés de verde Deveriam ser vermelhos Deveriam ser vermelhos incandescentes Na mão ao invés de uma rosa Você deveria ter um tridente Sua voz é tão suave Quando deveria ser mais arrogante Nem Vado V화�ando na minha cabeça Não me deixa um sol instante Mas eu vou lhe guardar Com a força de uma camisa Mestre de espírito, pavor Li chamar de amiga Vinte e quatro horas por dia Tentando o meu juízo Foi unanimemente eleita Meu demônio colorido Tentando o meu juízo Mas eu vou lhe guardar Com a força de uma cabeça Me despido o pavor Lhe chamar Amiga, vinte e quatro horas por dia E o meu juízo Foi unanimemente eleita Meu demônio Favorito E o meu juízo As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Fico ali sonhando acordada Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solta? Por que você não Cola em mim Tô me sentindo muito sozinha Não sou nem quero ser sua dona É que o carinho As vezes caibem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mas ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar E se eu me interessar por alguém E se ela De repente me engana De repente me engana Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Não sou nem quero ser Sua dona É que o carinho As vezes cai bem Eu tenho meus desejos e planos Secretos Só abro pra vocês Mas ninguém Por que você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela Chega Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Aguenta Aguenta Que eu vou pra casa agora Para bom entendedor Para bom entendedor Soledão 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 Meu amor Meu amor está voltando Daqui a pouco está voltando Me abraço Me abraçando todo o meu Soledão A soledão A soledão É nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que soledão Que soledão Que nada Eu preciso é ser Amada Eu preciso é ser feliz Soledão Soledão Ele disse que me ama Ela disse que me ama Se amarrou em mim Me levou até o céu A solidão é nada Você vem na hora errada Em que eu não te quero aqui Que solidão que nada Eu preciso é ser amada Feliz Ai, que delícia Você chegou na hora errada Mas deu o tiro certo sem querer Sorria e me dava o mundo Sem saber Quando a vida Prepara uma cilada Não adianta muito se esconder É melhor ir lá no fundo e tentar Entender Por que a tua voz fala tanto pra mim Com você tudo fica melhor Se você perceber Eu me sinto assim Libero a timidez Vai ser a minha vez De ser feliz Você Chegou na hora errada Mas deu o tiro certo sem querer Sorria e me dava o mundo Sem saber Sem saber Quando a vida Prepara uma cilada Não adianta muito se esconder Não adianta muito se esconder É melhor ir lá no fundo e tentar Entender Entender Por que a tua voz fala tanto pra mim Com você tudo fica melhor Se você Se você perceber Que eu me sinto assim Libero a timidez Vai ser a minha vez De ser feliz Porque a tua voz Porque a tua voz fala tanto pra mim Porque a tua voz fala tanto pra mim Com você tudo fica melhor Se você perceber Que eu me sinto assim Libero a timidez Vai ser a minha vez De ser feliz De repente me deu Essa louca vontade De estar com você Dar um ponto final E tornar natural Meu viver por viver Esqueci de uma vez Quem está com a razão Matar a vontade Do meu coração Discutir novamente O sabão do prazer Ir à lua e voltar Quando estou com você Você é o remédio Que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo Você lamentou Minha falta afinal Diga pros seus amigos Que não esqueceu Deixe tudo de lado E procure o que é seu Pois se todo o seu medo Eu não lhe aceitar Vou contar um segredo Não dá pra aguentar Não vá Não vá Não vá Não vá se iludir Se enganar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um desaventura Se um desaventura Pois curtir é um solidão De repente me deu Essa louca vontade De estar com você Dar um ponto final E tornar natural Meu viver por viver Esquecer de uma vez Quem está com a razão Matar a vontade Descobri novamente O sabor do prazer Ir à lua e voltar Quando estou com você Você é o remédio Que vai me curar De todo esse mal Já andaram dizendo Você lamentou Minha falta final Diga pros seus amigos Que não esqueceu Deixe tudo de lado E procure o que é seu Pois se todo o seu medo É eu não lhe aceitar Vou contar um segredo Não dá pra aguentar Não vá Não vá Não vá se iludir Se enganar Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um desaventura Dois curtirão Solidão Solidão Tronta Com pinga Com pinga Com pinga Com pinga Vão Não vá Não pá Não vá Com pinga Pois tantas você fez Com sua indecisão Se um desaventura Dois curtiram solidão Não vai Tá aqui, tá, hein? A energia tá, ó Olha, da melhor qualidade Obrigada pela energia que geral tá emanando Porque, cara, é muito bom isso Júnior, Macedo, Bebeto Sorriso E tá vindo lá de companhia aqui, todo mundo Todo mundo que tá aqui gravando O pessoal que tá em casa também Amigos e familiares Só pra deixar registrado Que tá muito gostoso Deus abençoe E bora lixão lá Não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subversão Amor que você me entregou Eu passei pro segundo grupo E com razão Eu passei pro segundo grupo E com razão Não entendi Eu não entendi o enredo desse samba, amor Já desfilei na passarela do teu coração Já desfilei na passarela do teu coração Eu passei pro segundo grupo Fiquei o amor de tantas alegrias Agora sem desfilei Sob aplausos da ilusão E hoje tenho este samba de amor Por comissão Vindo ao carnaval Daí se deixo de perceber Na apuração Perdi você Pois é dançar Na apuração Perdi você Eu perdi Na apuração Perdi você Eu vacilei Eu vacilei Eu vacilei Oh minha gente Tô até perdido aqui Meu Deus Gente Essa live de hoje Caraca Quem foi que fez esse repertório? E põe direto pro Pronto Cor Com a maior satisfação Quem é você Que chora em silêncio Quem é você Que vem de tão longe Cansada de amar Cansada de tanta espera De um pouco de paz Nas guerras do amor Quem te vê Não vê a tua história Quem é você Eu sei Sei que te amarei Como amei um dia Sei que não deixei de te amar Eu sei quem é Você Nunca Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria Que seria agora Quem diz adeus Não sabe que o tempo Transforma em si O não do silêncio Que a força do amor Que a força do amor É feita de um movimento E amarei um momento Eterno momento Hoje eu sei Nunca me esquecer Nunca me esqueci Nunca me cansei Nunca me cansei de esperar Pelo teu amor Só não sabia Que seria Que seria agora Que seria agora Ah, é aí, cara Não é isso? Vou deixar Que meu corpo Decida o que fazer Porque a minha cabeça Cansou de resistir Eu não tenho contrato Assinado com você Mas eu tenho direitos Na lei da vida Não abro mal Do meu amor Cuxa o que custar Só quero ter você Pra mim Sem dividir jamais Não abro mal Do que é meu Porque aprendi Que desse amor Preciso pra viver Dessa vez você fica Ou então vai De uma vez Toda vez que você vai Não sei se vai voltar Mas eu tenho direitos Na lei da vida Não abro mal Do meu amor Cuxa o que custar Só quero ter você Pra mim Abro mal Do que é meu Mesmo sem sofrer Porque aprendi Que desse amor Preciso pra viver Pra viver Oh Oh Yeah 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 Pra viver Pra viver Pra viver Gente, eu não sei vocês em casa, mas pô Ninguém aqui é puro anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real do sonho E nem eu de você E nem você de mim E nem eu de você E nem você de mim É, eu não tô, diga lá, diga lá Tô gostando de ver, tô ouvindo, tô ouvindo daqui, tô ouvindo daqui Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar Já sei errar sozinha Sem pedir conselhos Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim Sem precisar de espelhos Não me diga que não E nem me diga sim Não me diga que não E nem me diga sim Diga lá pra vocês qual é Bye, 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 tristeza Bye, bye, tristeza Bye, bye, tristeza Eu não tô aqui pra sorrir Vou sentir saudade pra ti Quero ser feliz Quero ser feliz Bye, bye, tristeza Não precisa voltar De hoje em diante Juro, não falo mais nada Vou ficar na minha Pode ficar sossegada Que eu vou recolher Essa minha loucura Mal de amor a gente cura Eu não sei como De hoje em diante Juro, não falo mais nada Vou ficar na minha Pode ficar sossegada Que eu vou recolher Essa minha loucura Mal de amor a gente cura Eu não sei como Mas uma coisa eu te garanto Não gosto de vencer Por insistência Muito pelo contrário Paciência eu tenho E me contenho até chegar A hora certa Quando eu me dou Eu me dou inteira Eu não sou meia pra ficar No pé de ninguém Quando eu me dou Eu me dou inteira Eu não sou meia pra ficar No pé de ninguém Quando eu me dou Me dou inteira Eu sou meia pra ficar No pé de ninguém Mais E hoje em diante Juro, não falo mais nada Vou ficar na minha Pode ficar sossegada Vou recolher Essa minha loucura Mal de amor a gente cura Eu não sei como Mas uma coisa eu te garanto Não gosto de vencer Não gosto de vencer Por insistência Muito pelo contrário Paciência eu tenho E me contenho até chegar A hora certa Quando eu me dou Me dou inteira Eu não sou meia pra ficar No pé de ninguém Quando eu me dou Me dou inteira Eu não sou meia pra ficar No pé de ninguém Quando eu me dou Eu não sou meia pra ficar No pé de ninguém Do, 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 do inteira Eu não sou meia Quando eu me dou Quando eu me dou Eu não sou meia pra ficar No pé de ninguém Oh, chuta, cante, 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 cante É... Olha lá, mandando sambinha, mandando sambinha legal Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, mandando, olha lá Dizendo no pé, meu irmão, hahaha, boa Eu sempre falo, eu sempre dou o recado, música preta brasileira Então preste atenção pra quem diz que música preta brasileira É preto, é branca, isso e aquilo, é música... Brasileira Aí Pra banquinha, dê uma palavra, pá Se liga, se liga Valei-me, Deus É o fim do nosso amor Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será, talvez Será, talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda força Pra aquela moça me fazer feliz Que o destino Que o destino não quis Viver como raiz De uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Tu era morto Na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida É secou, morreu No pé que brotou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida É secou, morreu No pé que brotou Maria Hoje só dá A Madalena O meu peito percebeu Que o mar Era uma gota Com o planeta O pronto É, 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 é É o fim de certa Quando o nosso amor desperta Lá no sol Se desespera E se esconde lá na serra Ah, Magdalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Será talvez que minha ilusão Foi dar meu coração com toda força Pra aquela moça me fazer feliz E o destino não quis Viver como raiz de uma flor de lis E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Manto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou o morreu No pé que brotou Maria Nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou o morreu No pé que plantou Maria Nem Margarida nasceu Agora é Mar Margarida nasceu 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 Música Música É, cansei já não dá mais Você pisou demais Pra frente é que se anda A vida leve traz A paz que eu quero ter Tão longe de você Eu sei que vai ser duro Mas tenho que esquecer De galar Isso Joga fora do lixo Joga fora do lixo Joga fora do lixo Vou deitar com a solidão Turvir dizendo não Sonhar Que estou te amando Rascando o coração E quando o som chegar Eu vou te procurar Te dar mais uma chance E se não acertar Como é que a gente faz Diz aí vocês Eu vou jogar fora do lixo Joga 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 fora do lixo É, bora alenxão, bora alenxão, legal, essa música eu fiz pro meu fiote, pesando meu fiote, quando meu fiote vazou pra estudar fora, pá, não sei o que, aí um dia numa saudade eu mandei, é assim. Sou crioulo preto brasileiro, esparramado pelo Rio de Janeiro, meu filho foi parado no estrangeiro, em nome da ordem do progresso desse meu país inteiro. Sou crioulo preto brasileiro, esparramado pelo Rio de Janeiro, meu filho foi parado no estrangeiro, em nome da ordem do progresso desse meu país inteiro. Tô na praia da Baixada, tô na Zona Oeste, eu tô no gueto, me comunico por tambor ou qualquer outro e-mail, minha gente swingena canta tudo de todo jeito. Sou crioulo preto, é, na senzala não tem aula o tempo inteiro, é pra viver e aprender, ser humano. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile, bora lá pra quadra, bora lá pro baile, bora ali chuteira, vai. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile, bora lá pra quadra, bora lá pro baile, eu. Sou crioulo preto brasileiro, sou crioulo preto brasileiro, esparramado pelo Rio de Janeiro, meu filho foi parado no estrangeiro, em nome da ordem do progresso desse meu país inteiro. Minha gente tá ralando, minha gente tá rolando o mundo adentro, nosso som firmando o ponto, escancarando, ninguém faz arte como a gente. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile, respeito, paz e amor urgente, na senzala não tem aula o tempo inteiro, é pra viver e aprender, ser humano. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile, bora lá pra quadra, bora lá pro baile. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile, é, bora lá. Alô, Gabriel Pensador, meu parceiro. Manda bem, vai moleque sem, mostra de onde vem, não tem pra ninguém. Manda bem, vai moleque mil, vai moleque sem, que vem do Brasil. Tá no jogo, tá jogando, tá no palco, tá no campo, crioulo preto, crioulo parto, crioulo branco, é só questão de melanina. Diz crioulo, não discrimina, arroz, feijão, café com leite, diz se não combina. Preto e branco, lado a lado, nem embaixo, nem em cima, a atração de rima, energia de pilha alcalina. Manda perfume do candote da menina. Estou em cada esquina, estou em cada street, estou em cada rima no balanço desse beat. Explode a dinamite de paz e amor, brasileiro com orgulho, com orgulho, com a cor. E não importa se a cor é essa ou aquela, crioulo black, crioulo white, crioulo e ela. Nossa hemoglobina é verde e amarela, quem não vê assim pra mim é só sequela. De Luando e Benguela, saíram para velas com nossos ancestrais. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, se mistura, cada vez mistura mais. Cada vez mistura mais, mistura mais, cada vez. É assim que a gente faz, foi assim que Deus nos fez. Crioulo doido do samba, meio africano, meio índio, meio português. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile. Bora lá pra quadra. É, bora ali em geral, porque é. Eu crioulo, tu crioulo, nós, mas eles criolamos, crioulaivos também. Eu crioulo, ele crioula, ela crioula, todo mundo criolamos, crioulaivos também. Eu crioulo, tu crioula, nós, mas eles criolamos, nós, mas eles criolais. Ei, olha, mas é o seguinte, todo mundo criolando por aí. E o índio também, misturado nessa parada aí. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile. É, todo mundo nesse baile aí. Bora lá pra quadra. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile. Bora lá pra quadra, bora lá pro baile. E por falar em baile, Por falar em baile, caraca, hoje passou rápido, hein? Deve ser porque é penúltimo, né? Sei lá. Meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Você ri do meu sorriso Bora lá, minha gente Bora lá, minha gente Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Sarara crioulo Olhos coloridos Me fazem refletir Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Não posso mais Não posso mais Não posso mais Você me tornou mais Tem refletir Até a próxima Onde eu tenho 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 E você, todo brasileiro, tem sangue crioulo Cabelo duro é sarará Crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará, sarará, sarará É, viti papará Ixi, olha, vem cá, gente Se é a penúltima essa, tem mais uma ainda Deixa eu falar aqui com os universitários Então tem mais uma Ah, tá, então é dois Tá ali, geral Já falei, mas vou repetir Rita Villani, Vera Star É a produção da parada Patrocínio, governo federal Governo do estado do Rio de Janeiro Agora segura essa, hein Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro Através da lei Aldir Blanc E salve Aldir Blanc Legal Então, em geral, aí Já falei, em geral, que está aí Tuninho Júnior Júnior Mendoza Júnior Macedo Beberto sorriso A gente fica desagrada Mas tudo certo Valeu Jorge de Sá Beto Coutinho Luan Elaine Simone Todo mundo Todo mundo que está na vida da gente Fazendo bem para a gente também Mesmo que eu não tenha falado Mesmo que eu nem conheça Você que está aí também Que me faz um bem incrível Todo mundo Então, que reconheçamos É muito bom a gente reconhecer E respeitar Isso é tão bom, gente Vamos todo mundo experimentar isso Vamos todo mundo experimentar o respeito Olha, vai ser Você vai ver como o geral vai mudar Então Acabou, então, né Ah, então vamos essa Para despedir Eu vou cantar um pedacinho dela Para despedir aqui Então, tá Porque eu sei que essa aí Quando não para, neguinho Ah, cara Então, tá A gente Na outra a gente cantou ela Não cantou? Não? Ah, então tá, gente Então, estou devendo Então, bora ler Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar Só pra aparecer a sombra assim Olha que legal, ó E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Lembranças de nós dois Retratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Ai, no coração Ai, no coração As vezes que eu lembrar Te amo E só faço te amar Oh, baby Te amo E só faço te amar Te amo Te amo E só faço te amar Oh, baby Te amo Legenda Adriana Zanotto